Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardada, e que deixei de lado aquele amor Meu coração hoje já te entreguei, pois quando eu te beijei, me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei Igual a você eu sei que não tem, de zero até este e dou nota sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco fácil, me fascinou E até hoje ainda sinto saudade, daquele olhar do seu amor Ainda me lembro daquele sorriso, que era tão bonito e se acabou E até hoje eu procuro alguém, para me esquecer do seu amor Igual a você eu sei que não tem, de zero até este e dou nota sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem E ainda sonho que você vem